Lançamento de filmes de terror famosos, vai chegar aos cinemas ainda, vai ter cabine de imprensa, mas a gente não vai não Porque a gente já assistiu M3 Gun, boneca assassina, dançante, esse filme é pra Warner James Wan já trabalha bastante, Malaio do Mal, trabalha bastante lá na Warner com seus filmes de terror Mas a Warner não quis porque ele já tem a Anabelle, a gente tem a Anabelle aqui também A Warner já tem a Anabelle, então foi pra Universal e associou o seu Jason Blum, Atomic Monster e Blumhouse M3 Gun, Megan, chegando ao cinema Falei fanzinho, falei fanzinho, eu sou o Lex, a gente fala bastante de terror, terror de boneca então a gente fala de monte aqui no canal Se inscreve, se inscreve, compartilha, compartilha boneca dançante, assim meio dançante dela assassinando os outros Um olhar bonito né, um olhar bonito, compartilha Tem uma amiga minha que parece muito com a amiga, aquele olhar, vou te matar tá, vou te matar mas sou de bonita Compartilha com os teus amigos e aperta o sininho, tem sempre terror de boneca aqui no canal Alisson Williams, conhece ela de corra, aquela menina maluca lá de corra, conhece ela também de A Perfeição Da Netflix, era bem maluca nesse filme, aqui ele é cientista Uma fábrica de brinquedos, tem o Fuse, seu brinquedo famoso lá, não tá dando certo, copiaram o brinquedo deles Ela tem um projeto, inteligência artificial Essa boneca, Megan, já é bizarra desde o início lá no laboratório, fazendo as caras esquisitas ali no laboratório Boneca com a cara bem bizarra, bem esquisita É um filme de terror, tem umas cenas bem bizarres, umas cenas que te assustam, mas te faz rir nessa história Contextualiza a Hasbro, fala de outras fábricas, da Estrela, a Hasbro Fábrica de brinquedos que teve seu brinquedo principal copiado, um Fuse, Fuse O filme é meio risível Quando a gente é apresentado esse projeto da Amega, a cara dela meio dando risinho pra gente assim A gente já vê que esse negócio é meio esquisito aí É um filme de terror, e é um personagem que tem pano pra manga Dá pra fazer bastante coisa E o Chuck tecnológico, essa história lembra bastante o Chuck tecnológico Tem requinte de exterminador do futuro Quando a Amega se ferra lá no final, toda ferrada Essa Chuck parece bastante o exterminador do futuro também Violete McRae, menininha órfana A gente é apresentado essa história, perdeu os pais E vai ser criada pela Alison Williams, cientista ali Que é o teste principal dela Fala pra psicóloga, psicóloga, conversando com a menina Tentando a reação dos problemas da menina A menina perdeu os pais Precisa reencontrar a felicidade na vida A psicóloga fica ali em cima dela Gema, engenheira, tem esse projeto Não deu certo o fuso lá na fábrica de brinquedos Esse projeto da Amega ele leva pra casa Ele leva pra casa, a Amega ele leva pra casa Não, vai foder da minha filha A minha filha é adotiva Ela tem um problema, perdeu os pais Vai deixar essa menina mais feliz É uma super inteligência artificial Uma super, super inteligência artificial Um projetinho desse tamanho Tem a Alison Williams ali, mais três cientistas É o E, junto com ela O chefe da empresa E aí querem fazer o lançamento A Amega vai dando problema A Amega vai dando problema nessa história A cara bonita, aquele zoião Olhão bonito São duas atrizes Duas atrizes e efeito prático e CGI Ali em cima Fica bom Ela é esquisita Essa esquisitice traz o tom gostosinho pro terror Aquele tom gostosinho Que tu fica meio boa lá na cara da boneca E acaba rindo da cara dela também Gerard Johnstone é o diretor dessa história Só que a produção O roteiro é do James Wan Um dos mais ou menos donos da Annabelle Invocação do Mal Jogos Mortais Aí junta com o Jason Blum Junta lá com o maluco do Jason Blum E traz essa história Traz essa boneca que tem pano pra manga Composição musical dessa história Tem a música que a boneca dança Música no laboratório Antes de construir ela Compositor de Fortnite Faz musiquinha pra esse joguinho maluco de Fortnite Que a galera fica aí, ó Campeonato Mundial de Fortnite Estou de bela vingança Estou de como treinar seu dragão Isso que é boa Divertida na história Boneca bonita, né? Fugir, pega um carrão Mega carrão Ela consegue controlar tudo Consegue controlar tudo ao redor dela Inteligência artificial na casa A Els Controla ela também Mas tem aquele final trágico, né? Cicatrizão na cara Corta, fica feiosa Sem cabelo O filme tem uma fotografia boa Boas colocações de câmera Os efeitos práticos da boneca São interessantes O filme te assusta Mas essa questão Uma empresa construiu Uma inteligência artificial Mega, mega poderosa Ela consegue roubar carro Faz tudo ali Consegue esconder as maldades dela E vão lançar o boneco Vão lançar o boneco mesmo assim O mesmo cinematógrafo De Mortal Kombat E de Ghost in the Shell Sombras A gente tem um desenvolvimento Dessa história O início A Mega vai lá pra casa Conversando com a garotinha Ensinando ela Desliga, né? Tem hora que desliga Você quer desligar A Mega desliga Mas depois não desliga mais Não quer desligar mais É ela que sabe das coisas Quer proteger a menina O forte principal é esse Ela quer proteger a garotinha Ela poderia ter segurado a onda Tipo o Chuck Chuck na série agora Segurava a onda Quer lançar mais Mega pelo mundo Vai ter um monte de Mega pelo mundo Mas é o domínio mundial de Mega Mas nem assim Não é assim Ela mata todo mundo Mata o cientista Mata a dona da firma O filme te assusta Mais pro final Mais pro final E nisso ali Tem a cena que aparece no trailer No acampamento A Mega vai puxando a orelha do moleque Essa não é tanto Ela fica toda torta ali Correndo igual o bicho Mas pro final Ela dá a entortada Dá um curto na Mega Ela dá uma entortada forte ali Te assusta bastante isso Pega o cachorro da vez Ela vai maltratar logo o cachorrinho Tem gente que não gosta Tem gente que não gosta De filme que maltrata cachorro Annie Donald Jenna Davis Duas Duas pra fazer a cara daquela boneca Se movimentando A cara dela ali Tem efeitos práticos E tem CGI Eu acho que funciona Funciona A movimentação dela ali Quando dá curto Ela fica toda torta ali Te assusta Faz rir também Da cara dela E é um negócio bizarro e esquisito O zoão Brian Jordan Dois cientistas Zé Ruel ali É muito esquisito Mega projeto Mega projetão E pouquíssima gente Trabalhando ao redor Aí eles vão lançar Vão vendo os problemas Acontecendo ali Vai dando Vai nem verificando na casa O comportamento da boneca E quer lançar o produto Bonnie Scheng Parece o Bruce Lee Parece o Bruce Lee É das melhores cenas do filme Da mega dançando Pegando a katana E correndo atrás Do chefão Do dono da firma De brinquedo Parece com o Bruce Lee Ele danja Perdeu o cachorro Coitada Gritando A véia doida Gritando Cadê meu cachorro Na rua Tá 6.7 6.7 Ele te assusta mais Pro final da história O meio Não dá tanto medo Assim não Músicas que toca Deadly Valentine Charlotte Gainsbourg No laboratório Início da história Construindo ela ali Ah vamos construir Essa boneca Vamos ver se esse projeto Cola lá Vamos apresentar pro chefe Menininha off A gente já tá testando Ela na psicóloga Como é que desenvolve A felicidade nas crianças Isso é um laboratório né Um laboratório Que bota a criança ali Bota o brinquedo Fica ali olhando O que vai dar certo ali Walk the night Sketch Bros É a música que ela dança Parece bandinha Tem um espacinho de bandinha Vem meio pra cá Pega aqui Junta aqui atrás Vai meio pra lá Puxa pra cá Eu nasci dançarina Sou dançarina Graças a Deus De berço Como Michael Jackson Dançarina de berço A Madonna também Dançarina de berço Pega a katana E mata os outros No corredor Cena do clímax A dancinha Você sente aquele medo né A boneca tá ali Conseguem capturar ela O cara vai chegando Eu não vou desligar aqui Porque eu acho que ela tá conectada Tá apagando Vou tirar o final Olha só Não bota a mão nisso Não bota a mão A esse tipo de medo né gente Nota 6.7 Talvez baixasse um pouquinho Final explicado pra vocês Como é que acaba essa história Quase exterminador do futuro Boneca fica feia Cicatriz na cara Sem cabelo Tá tudo certo Mata a boneca Mata ela Alison Williams Violet McRae Saindo de casa ali Consegue lá Destruindo essa boneca Conseguimos destruir essa maldição A polícia chegando Mas tem a Elsie Inteligência artificial Inteligência artificial ali dentro A Elsie E no finalzinho Aquela maquininha pequenininha Tipo uma Alexia né Conciaram a Alexia Colocaram a Elsie na história Aquela maquininha ali Se mexe pra um lado e pro outro Ou seja A cabeça A mente Malévola E cuidadora das crianças Gosta das crianças Da M3 Ganda Mega Entrou na tal da Elsie Você é outro filme Tranquilo Tranquilo Mim Vocês não gastavam dinheiro com o cinema Porque nem tem tantas imagens Assim O filme trabalha com mais Com cenas internas O carrão que a Megan pega Ela consegue controlar as coisas ao redor Hackeia celular Hackeia o carro Pega mega carrão pra ela É a gancarrão da Megan Tem cenas esplendorosas E você vai esperar Um grande terror E vai acabar rindo dessa história Então não sei se vale a pena Gastar teu ingresso com o Megan Não M3 Gun Assistiu? Gostou da história? Comenta aqui com a gente Comenta aqui Gosta da Anabelle Compartilha Compartilha essa nova boneca assassina Tecnológica com teus amigos Você vê que boneca maldita Ó, tem um monte aqui Tem um monte aqui Chegando o cinema Beijo Beijo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri